O maior problema que o empreendedor tem não é crise, não é falta de dinheiro, fluxo de caixa, é não aguentar a pressão interna na mente, a pressão das contas, a pressão, mas isso é um significado que ele dá aos problemas externos. O problema externo é apenas um fato, a conta que eu tenho que pagar, isso é um fato. Agora, a maneira como você dá significado para esse fato é que faz você ficar ansioso ou não, com medo ou não. O que é o medo? O medo é uma projeção do futuro no teu presente. Se você tem medo do futuro, você vive um presente péssimo, só que você não é mãe de nada, você não consegue prever o futuro. Então existem técnicas, que é uma técnica do SISC, que são considerados os melhores soldados do exército norte-americano, e eles têm uma técnica para diminuir a ansiedade. São quatro coisas. A primeira coisa é controle da respiração. Você respira de uma maneira mais tranquila, porque se você respira rápido, você está mandando uma mensagem para o teu cérebro que é oxigênio e os músculos para você lutar ou para você fugir. Então o controle da respiração é muito importante. Segunda coisa é tarefa de curto prazo. Se concentra nos próximos dois minutos só. O que eu vou fazer, não é daqui a um ano, o que vai acontecer daqui a um mês, o que vai acontecer nos próximos dois minutos, nos próximos cinco minutos. A terceira coisa é você controlar diálogo interno. Tem aquela vozinha que fica, ah, vai dar tudo errado. Não, isso aí não vai acontecer. Esse cliente vai cancelar o contrato. Você não vai conseguir pagar a conta. Calma. Controla o diálogo interno. Pera aí, que evidência que eu tenho disso? Já aconteceu alguma outra vez que algum cliente ligou para mim e ele não cancelou? Quando você controla o diálogo interno, você fica menos ansioso. E a última coisa é você visualizar um melhor futuro. Não o pior futuro, porque geralmente a gente visualiza o pior futuro. É visualizar o melhor futuro. O que é o melhor futuro? E aí você traz para o teu presente e você se acalma. E aí você deixa de ficar ansioso. E aí com isso aí você consegue vencer o teu medo, vencer a pressão. E você de fato conseguir realizar o que você tem que realizar no presente, colocando foco naquilo que você tem que fazer. E aí sim você consegue ser um empresário de sucesso.